Fala pessoal, o Eresson da empresa WGS de Ginagem Pessoal, se você tiver uma tesoura dessa aqui Não estiver cortando Vou mostrar aqui como afiar ela Olha só para vocês verem aqui Não está cortando quase nada Está mascando Muito mascando mesmo Alguns cortam, dependendo da folha não cortam Esses verdinhos cortam Mas dependendo se a folha estiver velha Isso é ruim para você realizar a poda do seu jardim Então vou mostrar aqui para vocês como afiar E aí pessoal, para você afiar a sua tesoura de jardim Ou amolar, como alguns falam Você precisa ter essa chave aqui Uma chave 10 Você vai ver aí qual a chave que você vai utilizar Que nem todos é o mesmo tamanho E uma chave Phillips, dependendo do parafuso que tiver aí E uma lima Uma lima dessa aqui quadrada Para estar afiando aí sua tesoura Você vai pegar Vai tirar essa porca aqui Você vai tirar essa porca Beleza Tirou essa porca Vou montar aqui para vocês verem Tem essa porca aqui Tem que ter cuidado para não sumir Porque esse aqui faz muita importância Vai tirar Esse parafuso Esse de dentro aqui não vai precisar tirar Então tranquilo O que que acontece? Caiu uma pecinha aqui Tem que ter muito cuidado com as pecinhas Senão depois dá ruim Então Aqui ó Ela tem duas partes Você está vendo aí no vídeo Duas partes Essa aqui pessoal Não precisa amolar ela Você vai amolar essa Que é a faca Então Você vai pegar uma lima E vai amolar Você vai ver que ela tem dois lados Certo? Dois lados O lado O lado Que já vem Amolar de fábrica Que chama O lado afiado E o lado Que não é afiado Então Você vai amolar o lado Que é afiado Então Você vai começar aqui Vai pegar aqui Bem devagarzinho Está vendo? Bem devagarzinho Com a lima Não saia desse vídeo aí Você vai ver Vou mostrar aqui para vocês Cortando ali a mesma Folha Depois você passa a mão assim Devagarzinho Não bem rápido Acho que você está vendo aí Não sei se Aí eu passo devagarzinho Está começando a ficar boa Então De novo Beleza Já ficou bem bacana Depois você vem aqui Vira ela do lado E vai passar a lima assim Bem de leve Uma Uma Duas Três Agora está perfeita Beleza Agora É a hora De amontar ela de novo Você vai colocar Sua tesoura No formato Certinho Vai pegar Tem que ver Tem que ver Tem que ver que tem Umas porquinhas aqui Fazendo vídeo Minha filha Peraí 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 Vai colocar assim Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Pessoal Que minha filha Chegou aqui Vai colocar Acho que está dando Para vocês verem aí E vai colocar A molinha aqui Já prende ela Está vendo Já prende ela Aqui Dá uma Acoxadinha Aqui Que deixava Dá uma Acoxadinha Depois você Prende ela Aqui Vem aqui Na trava Dela Trava E Dá mais uma Acoxada Está dando Para vocês verem Dá uma Acoxada aqui Não pode Acoxar muito Se você Acoxar muito Aí sua tesoura Ela nem abre Olha Está vendo Ficou dura Está vendo Está bem dura Então isso atrapalha Então você vai Só afogar Volta aqui de novo Afoga um pouquinho Aí Agora Já está bom Se você tiver um olhinho Para passar Está vendo Agora já está perfeito Então Vou mostrar Cortando lá Para vocês verem Agora pessoal Vou mostrar aqui Para vocês A mesma folha Está vendo Vou cortar aqui Pai Corta isso aqui Está vendo Ficou bem Muito mais Melhor Então dependendo Você vai ter que regular Ela também Para cortar Então o que manda A molagem E a regulagem Mas já deu Uma melhorada Boa Está vendo Deu uma melhorada Muito boa Então é isso aí pessoal Simples e fácil É molar É só fazer isso aí Já aproveita e se inscreve Deixa o like Poder estar compartilhando Nosso vídeo Nós agradecemos E até a próxima E até a próxima